Vamos lá, live de número 159, o tema de hoje são três razões para você aprender a programar ou, de repente, para você convencer uma pessoa que está lá na dúvida se começa a programar ou não para os já developers que têm alguns amigos e estão querendo trazer para a área. Então, são aí as nossas três razões. A primeira delas é, sem dúvida, uma das profissões mais bem pagas na área de tecnologia. Isso a gente não está nem falando especificamente de Salesforce, está falando no mundo geral de programação mesmo. Se você pega linguagens praticamente mortas, como COBOL, tem altos salários. Quando você pega uma linguagem de grande ascensão, ultimamente, Node.js, .NET, Rubber Rails, também com excelentes salários. E quando vem para o mundo do Salesforce, provavelmente você já deve saber que developers costumam ter um dos maiores salários aí na estrutura do Salesforce. É, eu acho que nesse ponto aí é importante a gente lembrar que, como toda área, para você ser bem remunerado, você tem que gostar da parada e fazer, assim, estudar, melhorar seus conhecimentos, sempre estar buscando coisas novas. Então, eu acho que isso a gente vê bastante acontecer de pessoas que começam a programar e, tipo assim, estou programando, então quero já um salário alto, quero... Pensa muito no financeiro e pouco no aprendizado, que é o mais importante. Acho que para programar não é difícil de você aprender, é como se você aprendesse outra língua mesmo. E a questão é estudar sempre, acho que é aí que está a chave do negócio, estudar sempre, não parar de melhorar os seus conhecimentos e assumir que ninguém sabe tudo, né? Então, acho que para que esse ponto seja um ponto importante de remuneração, você tem que ter isso bem fixo na mente. É, se a gente olhar as pessoas que começaram a programar, que a gente acompanhou, não que começaram a programar, mas que começaram a carreira no Mundo de Seus Fortes nos últimos um ano, que está bem próximo com a gente, e comparado com o salário delas hoje, alguns quatro triplicou, outros quinto triplicou o salário, né? Então, óbvio, já tinha um conhecimento de programação, só precisou ter a curva de seu esforço, teve empenho de parar para entender como é que a coisa funciona, o que que é as coisas dentro do universo de programação, que não é um mistério, mas que requer sim uma atenção especial, tem algumas coisas que você só vai encontrar dentro do Mundo de Seus Fortes, tem algumas coisas que são muito similares a outras linguagens, similar a .NET, similar a Java, tem outras que você vai ter que fazer uma conversãozinha de modo de pensar, mas totalmente plausível e possível de se aprender. Total. Bom, o segundo motivo, o segundo razão para você aprender a programar são que os administradores também precisam ter lógica. A gente vai ter isso muito, principalmente no Salesforce, porque a gente tem a customização declarativa dentro da org, e isso é totalmente lógica, assim. Se a gente for pegar, não dá para chamar de linguagem de programação, mas ali você já tem meio que as bases da linguagem de programação, todas ali num campo fórmula ou numa regra de validação, porque no final das contas a gente programa baseado em respostas de verdadeiro ou falso. Sempre vai ser, no final sempre vai ser esse. E ali é exatamente isso, você está retornando um verdadeiro ou falso. Então, esse segundo ponto é bem importante também. É, tanto, como tu falou, isso se aplica tanto para fórmulas mais complexas, ele aplica tanto para regra de validações mais complexas, e você tem que fazer o uso de muita lógica. Até mesmo no point and click, se você imaginar um process builder, você acaba tendo que colocar lógica num process builder, seja para colocar o critério, seja para colocar o que você vai atualizar. Então, você acaba não fugindo de lógica, e lógica é, se não, tudo, mas a grande parte do desenvolvimento como um todo. Então, aprender lógica vai ajudar você como um desenvolvedor a ter um salto muito maior, a conseguir vencer algumas barreiras que você talvez possa ter. Alguns administradores têm dificuldade com fórmulas, alguns administradores têm dificuldades com regras de validações, mas a gente sabe que no universo do seu esforço, mais cedo ou mais tarde, um administrador vai ter que fazer um campo de fórmula, vai ter que fazer uma regra de validação. E não dá para você, pensando na sua carreira como administrador, ficar sempre dependendo de alguém para te ajudar. Ah, eu preciso parar um developer para o developer me ajudar nessa lógica para poder fazer o campo de fórmula, para poder entregar um projeto. Imagina se toda vez você tiver que parar um developer para poder entender o que está acontecendo, para ele poder falar, primeiro você tem que passar a regra para ele, para ele poder entender, para ele poder transcrever isso numa lógica, para você concluir o seu campo, para você entregar o seu projeto. Aí depois que você faz isso, você descobre que você precisa criar mais um campo de fórmula. E aí? Então, não dá para você viver nessa dependência. É uma barreira que provavelmente você vai ter que vencer o quanto antes. Não é como fugir. Eu acho que outro ponto também é que a Salesforce tende a criar mais coisas de point and click. Porque é exatamente isso que a plataforma vende. É uma coisa que você consegue, sem codificação, para parametrizar a sua ferramenta. Então, eu acho que o novo Flow tem muito disso. Ele tem um poder muito grande, sem precisar de código. O Flow já requer de um administrador, muito mais lógicas. Porque a gente tem conceitos que é o mesmo conceito que a gente tem na programação de variável, de loops, de interação com os registros, de guardar isso em memória. Então, a gente tem basicamente os mesmos conceitos que a gente tem na programação dentro do Flow. Sim, por isso que é muito importante aprender essa lógica. É, as chances são de que se você consegue fazer um Flow, programar vai ser moleza para você. Sim. Eu vejo o developer tendo dificuldade com o Flow, mas eu acho que é muito mais fácil um administrador que conhece o Flow ter uma curva muito menor para poder fazer um código do que o inverso. Porque é lógica, né? É lógica pura. E aí, óbvio que também tem o que o Arthur falou, é como se fosse um idioma. Tem algumas palavras-chave, que a gente chama, que você tem que se acostumar. Na realidade, são sintaxes, né? Você tem que se acostumar com algumas sintaxes. O Epex tem as suas sintaxes, o HTML tem as suas sintaxes, o CSS tem as suas sintaxes. Mas você tem que ir se acostumando com isso e acaba sendo uma linguagem. São palavras novas que vão entrar no seu dicionário mental ali, que você vai recuperando e vai usando ao longo da programação. Bom, e o terceiro, a terceira e última razão para você aprender a programar é não ser passado para trás por outro desenvolvedor ou por sabedores, vamos dizer assim, sabedores. A gente já vivenciou muito disso, de algumas pessoas reclamarem que foram enganadas mesmo, né? Do tipo, ah, o desenvolvedor falou que não dava para fazer isso. Isso é típico. Não dá para fazer. O desenvolvedor olha aquilo e fala, não dá para fazer. Não, isso aí não dá para fazer. Não, isso aí vai demorar muito para fazer. Nem outro é o clássico. Não, para fazer isso que a gente está pedindo demora muito. Nossa, demora duas semanas para fazer. E às vezes é uma atividade, sei lá, de dois dias. Ele fala que demora duas semanas. Então, se você começa a entender um pouco de desenvolvimento, você tem uma noção de uma trigger, tem uma noção de como funciona o ciclo de um registro. É óbvio que um demonstrador acaba pegando muito isso, porque faz parte da plataforma e, de certa forma, uma hora ou outra ele esbarra com isso. Mas se você passa a ter um pouquinho desse conhecimento, não estou dizendo que você tem que ser um fera, sentar, escrever uma trigger e ela funcionar. Não. Mas se você consegue entender o que é uma trigger, olhar um código e falar, olha, isso aqui é uma trigger, começa aqui, isso aqui está chamando um método, esse método está retornando alguma coisa. Como é que você não saiba fazer, mas você saiba ler? Você já não vai ser passado para trás por um nome doidor. Porque se a hora que ele virar para você e falar, olha, para fazer essa trigger aí eu vou demorar duas semanas, você vai falar, opa, como assim, cara? É só para atualizar um campo, é só para fazer uma validação. Ou o contrário, né? Às vezes você, principalmente no cenário de consultoria, a consultoria para fechar a demanda, fala, não, isso aí rapidinho a gente faz. Joga lá para o nosso cara que está aprendendo. Na hora que você olhar isso, você já vai falar, não, não é bem assim isso. Tem tantas coisas que você vai ter que ponderar e tudo mais, acaba que vira uma coisa que tem que ser melhor pensada. Eu acho que tanto para o developer tentando empurrar muito tempo, quanto para o developer tentando empurrar pouco tempo, é bom você saber, porque você vai saber com a exatidão o quanto isso leva, né? O quanto isso vai custar para você. Seja menos ou seja mais. Talvez não com exatidão. É, não com exatidão, mas... Você vai ter um norte para falar, opa, não é bem assim, né? Eu acho que... Vamos parar para revisar isso aí, porque eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que não é só isso. Então... E pode parecer que não, mas existe muita pessoa assim. Muitas pessoas assim. Então... Assim... São formas de você ganhar argumentos para uma discussão. Não estou dizendo que você vai ganhar uma discussão ou que vai ter um certo ou errado ali. Não, muito pelo contrário. Às vezes, pode ser que de fato demore três semanas, duas semanas. Três não, mas duas semanas. Pode ser que de fato seja algo complexo, que vai ter que envolver uma integração, que você não está sabendo que tem que envolver. Pode ser que sim. Mas pelo menos você já vai ter argumento para chegar para a pessoa, para o desenvolvedor ou para o arquiteto e falar, cara, mas o que eu preciso é isso. Será que você de fato entendeu o que eu estou querendo? Porque às vezes pode acontecer isso também. Você chegou com um problema, a pessoa não entendeu o problema de fato e está construindo algo extremamente além do que você está esperando. Exatamente. E aí, quando ela vem com a solução, pode não ser o que você estava querendo. Então, se você já tem na sua cabeça, olha, eu preciso criar uma trigger, essa trigger vai validar uma série de registros e vai sentir ok, não dá erro nenhum. É, eu já sei que é no insert, você já acaba tendo uma noção do que está acontecendo para quando o developer fala, não, porque eu preciso chamar um serviço e tal, para você discutir. Não quer dizer que você já vai estar certo, não quer dizer que ele vai estar certo. Mas você já vai ter mais argumentos e mais conhecimentos até para poder, de repente, virar para ele e falar assim, tá, me mostra aí então como é que é isso daí. E olhar aqui e entender. É, é isso aí. Eu lembro até, vou até trazer uma história aqui, eu lembro de um amigo, ele era developer, então, já trabalhava um pouco com desenvolvimento, ele trabalhou comigo como desenvolvedor em São José dos Campos, então, sabia fazer consulta no banco de dados, sabia desenvolver, propriamente dito. Ele veio para São Paulo para trabalhar em uma consultoria e depois de um tempo ele foi, se não me engano, para a Sky para ser um gerente de projetos. Outra área, saiu da área, mas era uma oportunidade boa, ele falou que era a Sky e foi para a gerente de projetos. E aí chegou lá, aconteceu um cenário parecido com o que eu estou falando. Um desenvolvedor começou a falar, olha, eu preciso extrair os dados assim, assim, assado, ele passou para o time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento falou assim, não, eu demoro duas semanas para extrair esse dado. Ele falou, como assim, gente? Vocês demoram duas semanas para fazer um select no banco de dados? O cara falou, não, porque é complexo, não sei o que. Ele falou assim, alguém pode me dar o acesso ao banco de dados, que eu mesmo faço? Aí todo mundo ficou espantado, assim, como assim você mesmo faz? Ele falou, é, eu sei fazer. Aí deram o acesso ao banco de dados para ele e ele resolveu no mesmo dia. Então, assim, algo que ia demorar duas semanas para ser resolvido, ele resolveu no mesmo dia. Então, por quê? Porque ele teve argumento, por mais que naquele momento ele não estava mais programando, ele teve argumento para chegar para o cara e falar, cara, não faz sentido o que você está falando, que você deve demorar duas semanas para fazer uma consulta no banco de dados. Agora, imagina quantas pessoas já não foram enroladas com essa história antes dele bater de frente e falar que demoraria menos tempo. Então, é o que acontece muito. A questão não é estar certo e errado, a questão é que o projeto, ele demora, ele fica barrado, ele demora mais tempo para entregar. Então, com certeza, ele não fez isso porque ele queria estar certo ou para mostrar para os caras que ele sabia mais. Ele fez isso para o projeto seguir com o tempo. Então, acho que esse é o objetivo. O objetivo não é você chegar no desenvolvedor e lacrar, né? Tipo assim, não, você não sabe, você está falando errado, você está fazendo uma estima errada. A intenção é fazer o projeto caminhar da melhor forma. Então, realmente não vai ter certo e errado aí. É, tem que ser humilde. É, igual a gente falou no primeiro item. Não adianta você querer entrar só porque você já tem uma curva de aprendizado ou querer ganhar altos salários. Ah, eu quero ganhar como um sênior porque eu era sênior como administrador, por exemplo. Não, não é assim. Você vai ter que dar dois passos para trás, ser humilde e começar de baixo. Mesma coisa para quem vem de outra linguagem. Ah, mas eu já ganhava com .NET 10 mil reais, agora eu estou começando com o seu esforço e eu quero ganhar 10 mil reais. Cara, você está mudando de linguagem, você vai ter que dar um passo para trás. Você vai voltar a ser um júnior aqui. Por mais que a sua curva seja mais rápida, você vai voltar a ser um júnior. Tem muitos conceitos que você não vai saber que você vai ter que aprender. Então, ser humilde sempre. Um programador tem que ser humilde, senão não é um bom programador. É um soft skill que provavelmente vai ter que resolver. É isso aí. Beleza, pessoal? Puxou. Deixa eu só ler que eu tenho um comentário aqui. Não sei qual é o nome dela, mas é... Inglitz. Ela falou, eu queria voltar a trabalhar novamente com o seu esforço, mas parei por outra linguagem. Caramba! Sério que você fez isso? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Marga essa outra linguagem. Volta para o seu esforço, porque o mercado está gritando para os profissionais. É. Não faz isso, não. Fechou? Então, beleza, pessoal. Forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço. E aí,